E o Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta-feira os primeiros réus pelos atos de 8 de janeiro. Nesta etapa, os ministros da Corte analisam a conduta de quatro acusados de participação na invasão às sede dos três poderes. São eles Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matarmo, Assis José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro. O ministro relator Alexandre de Moraes votou por condenar o primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, por cinco crimes. A abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. O magistrado propôs uma pena de 17 anos de prisão, sendo 15 anos e seis meses de recusão e um ano e seis meses de detenção. Moraes afirmou que o negacionismo obscuro faz com que envolvidos e advogados tentem minimizar os atos colpistas. Vamos acompanhar essa fala. Absolutamente todos, autores, coautores e partícipes dos atos criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, os atos golpistas, é importante se referir a isso, presidente. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado, agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso que a ordem dos advogados do Brasil não deveria permitir que isso referisse. A ordem dos advogados do Brasil é que é uma defensora intransigente da democracia. O Horácio também disse que não há necessidade de escrever cada uma das condutas e que os crimes foram cometidos por uma turba golpista. Ele, na verdade, estava repetindo a argumentação da PGR, que alegou exatamente isso. Vamos ver esse trecho também. As imagens demonstram melhor que as palavras, a natureza do crime multitudinário. É agora, no vídeo, o que está nos autos como foto. Não há necessidade de descrever cada uma das condutas, porque as condutas são da turba. Um insuflando o outro, um instigando, um induzindo. São co-partícipes do crime. Aqui, presidente, e essas imagens são poucas imagens trazidas, um resumo do que consta nos autos, claramente demonstrado que não há nenhum, como eu disse antes, domínio do parque, nenhum passeio. Atos criminosos, atentatórios à democracia, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, por uma turba de golpistas que pretendiam uma intervenção militar para derrubar um governo democraticamente eleito em 2022. Vejam, armados com pedaços de ferro, armados com pedaços de pau, destruindo o patrimônio público. Não há nada de pacífico nesses atos. São atos criminosos, aqui na Câmara dos Deputados agora, atos criminosos, atos antidemocráticos, atos realmente que estarreceram a sociedade brasileira. E nós separamos outros trechos do julgamento. Um deles foi citado pelo Carlos Graeb, aqui na sua análise, enquanto ele participava do programa. O desembagador aposentado Sebastião Coelho da Silva, que defende o primeiro réu julgado por esses atos de 8 de 1, afirmou que os ministros do Supremo hoje são odiados. Vamos acompanhar. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a vossa excelência, porque eu não sou o homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no velório de secunda pertence a pessoa que eu amava muito para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas vossa excelência tem que ter a consciência que vossa excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que vossa excelência tem que saber. Moraes rebateu o advogado e afirmou que esses extremistas que não gostam do STF são a minoria. Vamos assistir. Então é muito importante colocar que o inquérito 4922, ele analisa todas as condutas desses golpistas. todas as condutas dessas pessoas que, como ficará demonstrado ao longo do voto, tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo Tribunal Federal, todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal são a minoria. A minoria da população, isso ficou demonstrado nas urnas e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou. Isso foi repudiado pela população brasileira, que é uma população séria. Ordeira, digna, e ficou aviltada com o que se fez aqui na Praça dos Três Poderes. Isso ficou demonstrado nas urnas. Olha, ministro do STF, me pareceu estranha essa alegação do Alexandre de Moraes. Não tem nada de que tirar conclusões sobre o que os eleitores decidiram, porque eram bolsonaristas cometendo esse tipo de ato no 8.1. Ele ocorreu depois das eleições. Ele está associando ao bolsonarismo. Estou tentando entender se alguém pescou aí, e aí dizendo que as urnas mostraram que essas pessoas foram repudiadas. Mas me parece que ele falou isso no contexto das pessoas gostarem do Supremo Tribunal Federal. Ele estava alegando que quem não gosta é a minoria e que isso teria sido provado pelas urnas. Então, como assim foi provado pelas urnas? O que o sujeito ir votar tem a ver com o que ele pensa sobre o Supremo Tribunal Federal? Alexandre de Moraes soltou ali uma frase que não caiu bem, não, por onde quer que seja o ângulo que se analise. E outra coisa, não gosto de que o debate sobre o Supremo, ou sobre qualquer liderança política, seja reduzida a essa conversa de namoro adolescente, de gostar e não gostar. É ódio de ministro do Supremo. Olha, as pessoas decentes em geral, pode ser que haja pessoas indecentes que também tenham suas opiniões, né? Ah, mas as pessoas decentes em geral, elas têm ódio a criminoso, elas têm ódio a mentiroso, elas têm ódio a esses fatos específicos, essas condutas específicas, né? Quando você diz, ah, tem ódio ao STF, a pessoa pode ter críticas legítimas ao STF. Não necessariamente um ódio dos ministros, porque o ódio faz parecer que aquilo é uma passionalidade, muitas vezes imotivada. E os ministros podem ser alvos de crítica. As pessoas têm uma indignação em relação à própria indignação seletiva dos ministros, ao casuísmo, à mudança de jurisprudência conforme a conveniência, a análise de processo conforme a capa, conforme o alvo da investigação, a blindagem da classe política, a tentativa de reescrever a história por meio de alegações, muitas vezes cínicas, como são usadas pelos políticos, como a gente analisou aqui hoje, com premissas falsas, inclusive, que depois são demonstradas até documentalmente que são falsas. Então, tudo isso pode gerar um repúdio, uma palavra melhor. E o Graeb estava lembrando essa declaração para dizer que saiu uma pesquisa mostrando que a maioria da população, de fato, tem repúdio ao Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que o Moraes estava tentando alegar. Então, o que o Moraes faz é a mesma coisa que o Lula faz. É uma tentativa de construção de narrativa política de que quem não está com o STF é golpista. E não é assim. Muito provavelmente, mas não sou aqui um instituto de pesquisa para mostrar, a maioria da população brasileira rejeita tanto o golpismo, quanto, vamos dizer assim, a conduta do Supremo Tribunal Federal, não baseada em princípios, mas baseada nesse casuísmo, nessa conveniência, etc. Você tem essa dupla rejeição. O que o Lula quer, o que determinados ministros do Supremo Tribunal Federal querem é dizer que todos que estão contra qualquer medida, qualquer conduta, qualquer voto, qualquer decisão deles, são golpistas, para que eles possam tomar qualquer tipo de decisão sem sofrerem críticas e vigilância da sociedade. E isso aqui não vai acontecer. Nós vamos continuar criticando votos e decisões indevidas, inapropriadas, sem base, nesse programa, no Papo Antagonista, no próprio Antagonista, nos nossos trabalhos individuais, porque isso faz parte da vigilância sobre os poderes. E essa conversa de democracia e tal, a gente sabe que é tudo do mundo do conto de fadas. Separação e independência entre os poderes não existe no Brasil. Quando você tem churrasco com o presidente da República e ministro do STF, a promiscuidade entre os poderes está evidente em uma série de episódios analisados aqui nesse programa. Então, só para registrar esses fatores, e mais um comentário rápido, essas pessoas que estão sendo julgadas, elas não têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe até de pessoas do mundo jurídico que querem falar isso publicamente, mas que ficam receosas de serem associadas ao golpismo. Ora, quem invadiu a série de seus poderes, depredando ou não o patrimônio público, tem que ser punido. É claro. É claro que houve uma instigação por parte do bolsonarismo, quando a maior liderança, Bolsonaro, ainda está impune em relação a isso. Quer dizer, perdeu os direitos políticos por causa de um caso, que era a reunião lá com os embaixadores, mas ainda pode, eventualmente, ser mais responsabilizado. Agora, as pessoas que executaram isso, elas têm que ser responsabilizadas e punidas. Agora, é o STF que tem que fazer isso? O STF, aliás, que supostamente foi alvo dessa mesma invasão, está julgando os responsáveis? Repito, pessoas que não têm foro no Supremo Tribunal Federal, mas que fazem parte do inquérito onde cabe tudo, relatado pelo Alexandre de Moraes. O STF